Bom, rapaziada, domingueira hoje. Como vocês estão vendo, não chegou o update, como eu disse no vídeo anterior, porque muito se comentava que ontem ia chegar um tal de update com o rework da Dragon, assim e tudo mais, essas coisas assim, realmente do nada, e eu comentei que não ia chegar, e realmente não chegou, né, não é duvidade pra ninguém que não ia chegar, porém tinha muita gente que ainda acreditava nisso daí, véi. Enfim, de fato eu sabia que não ia chegar, porque como eu disse, não teve trailer, não teve contagem regressiva, não teve nada, então era impossível chegar esse update. Porém, hoje pela manhã, a gente recebeu uma nova Snake Peek aqui no Black Streets, e é isso que eu vou estar mostrando pra vocês, essa nova Snake Peek, que é bem interessante, mostra aliás mais do que deveria, e é isso, eu acho que vocês têm bastante a gostar dessa Snake Peek, porque realmente me surpreendeu bastante, beleza? Então bora lá. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu vim aqui encarecidamente de verdade, e pedi pra vocês se inscreverem, que eu tenho a meta de chegar aos 100 mil inscritos até o final desse ano, então se vocês puderem ajudando, se inscrevendo, já dá uma moral aqui pra mim. Até mesmo porque vale ressaltar, eu posto vídeo todo dia ao meio dia, então todo dia que vocês entrarem aqui no YouTube, pode esperar no mínimo um vídeo por dia meu, então é isso. E também eu tenho um grupinho do Roblox aqui, que basicamente tem aqui algumas camisas também, rapaziada. Pô, colabora aí, pelo menos entrando, não precisa nem sequer entrar pra comprar alguma camisa, mas pelo menos entra aí, que já dá uma moral aqui pra mim. Vou estar mostrando pra vocês aqui algumas das shirts e, óbvio, as calças também. Então quem tiver realmente interesse em estar comprando alguma aqui, já ajuda demais aqui pra mim, vocês realmente não têm ideia, todo mundo que puder fazer essa boa aí, vai realmente me ajudar demais. Beleza, rapaziada, dito tudo isso daí, bora direto pro vídeo de novo. Bom, vale ressaltar aqui também que eu posto vídeo todo dia de Vlogs Reads, cara, todo dia aqui, geralmente é pelo horário do meio dia, porém às vezes acaba de atrasar igual hoje. Mas enfim, eu acabei de ver também essa sneak peek, não sabia que ia ter isso, pra ser bem sincero, porém curti muito aqui e vocês vão estar vendo. Bom, sinceramente eu não cheguei a ver tudo aqui, cheguei a ver que tem aqui algumas coisas que dá pra dizer até que vazou no inventário dele, porque eu não cheguei a analisar bem. Porém, se a gente pega pra analisar aqui algumas coisas no inventário do Ripindra, a gente consegue ver aqui algumas coisas a mais do que deveria, beleza? Então, bom, é isso que a gente vai estar vendo aqui no vídeo de hoje, beleza? Espero que vocês curtam, bora agora tá indo para o Twitter, para a gente tá vendo justamente esses vazamentos aí, beleza? Bora lá. Bom, aqui no perfil do Ripindra, como dá pra ver, ele fala aqui, rapaziada, ele basicamente tá falando aqui, apresentação rápida da nova animação do Instinct, aproveite o seu domingo. Ou seja, aproveitando pra mostrar um pouquinho da nova animação do E, né, que é aquela habilidade que vocês estão ligados, mano. Esqueci o nome, mas o Haki do... vocês sabem, né, o Haki que desvia. Esqueci o nome, mas aí, ó, aparentemente vai ter um pouquinho aqui desta visão, mano. Muito da hora, realmente vai ficar, né, porque atualmente é meio bosta, pra ser sincero, porém o que eu disse é aqui, ó, se a gente pega pra realmente tá analisando um pouquinho aqui, ó, do... ó... A gente vê que ele tá com a Portal, a gente vê que ele tá com o estilo de combate novo e tem mais coisa, porém aí eu já não consigo enxergar muito bem. Mas a gente vê meio que aqui uma coisa nova já, e óbvio, ele tem muitas Hotbar, né, que é normal realmente, porém eu não sei muito bem o porquê, né. Mas, bom, eu falei que é, mas talvez nem é o E na real, mas eu imaginei que fosse, porque como dá pra ver não tá nem ativo. Mas eu imaginei que fosse aqui, ó, apresentação rápida da nova animação do Instinct. Cara, realmente, Dodge Instinct, é, realmente deve ser na real. Ó, daí tem alguns aqui que eu separei, ó, que é a rapaziada, ó. Ele falando, eu me esquivando dos usuários do Dragão após a atualização, tentando pegar a minha recompensa. Tipo, né, vamos lá, né, vamos lá tentar entender. E também separei dessa página aqui pra vocês verem um pouquinho aqui dele falando, ó. Animação de Instinct, é, showcase do novo, da nova animação do Instinct, você também pode ver o novo estilo de combate na barra do Hip Ender. Realmente, como eu disse, ó, acho que a única coisa na real que tem de novo, realmente, que dá pra ver, É, é esse estilo de combate, mano. Que realmente dá pra ver, assim, na, aqui e tudo mais. É meio que isso aí mesmo, eu acho, ó. Porque aqui realmente é a Portal. Aqui, talvez, seja a Hotbar da, a Hotbar não, né, o ícone dessa nova espada, como dá pra ver que ele tá com ela, ó. Ó. Ele tá com a nova espada aqui, como dá pra ver. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso daí, beleza? Uou, 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 parado aí. Eu parei esse vídeo aqui só pra te lembrar de você se inscrever e deixar o like aqui no vídeo. Que, obviamente, é a melhor forma de você estar apoiando esse belo conteúdo que eu tô criando aqui a vocês. Então é isso, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. E é isso, bora aqui direto pro vídeo novamente. Tchau. Realmente o que dá pra ver é esse estilo de combate, mano. O que realmente dá pra ver, assim, na, aqui e tudo mais. É meio que isso aí mesmo, eu acho, ó. Porque aqui realmente é a Portal. Aqui, talvez, seja a Hotbar da, a Hotbar não, né, o ícone dessa nova espada, como dá pra ver que ele tá com ela, ó. Ele tá com a nova espada aqui, como dá pra ver. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso daí, beleza? Bom, realmente, comparado às outras Snake Peaks, até que a gente foi vendo um tempinho atrás. Esta foi mais simples, porém, foi mais simples, mas teve aqui esses pequenos detalhes, que foi o que a gente acabou de ver, que teve no inventário dele. Porque as outras não teve nenhuma coisa assim, de, tipo, ter coisa no inventário e tudo mais. Porém, essa daí realmente foi mais simples, mas é aquilo. Foi mais simples, mas teve aqui algo, beleza? E eu preferi, obviamente, já a data, ou um trader, ou coisa assim, do tipo. Porém, né, infelizmente não tem muito o que dizer, vocês já sabem, já comentei mil vezes sobre isso daí. Mas, é interessante. A gente vê que é a nova animação disso daqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa, realmente, comparado atualmente, tá mil vezes melhor, ó. É muito simples, mano, é muito simples, tá ligado? Óbvio que eu não tô conseguindo mostrar da melhor maneira, porque do jeito que ele gravou ali, era, tipo, com a visão de alguém. Porém, vocês entenderam, mano, realmente ficou bem melhor. Eu não vou conseguir entrar em algum server e pedir pra alguém ficar, né? Mas, tipo, vocês entenderam. Realmente, a nova animação vai ficar bem melhor, eu curti. Vimos ali também que ele tá com o haki do armamento ativo, mas eu não consegui ver, isso aqui é um pouquinho estranho. Mas, enfim, eu curti, pra ser sincero, essa nova sneak peek, apesar dela ser bem simples. Mas, é isso, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês curtirem, já sabe, aproveita, deixa o gostezão. E é isso, né, mano? Realmente, a sneak peek de hoje foi bem mais simples. E não tem muito o que dizer, ela realmente foi bem mais simples do que o comum. Porque, normalmente, a gente tava acostumado com algumas sneak peeks um pouquinho mais loucas, né? Pra ser bem sincero. Mas, acontece, né? Realmente, também não tem como negar que, pô, não tem como toda a sneak peek eles trazerem, sei lá, a Dragon, tá ligado? Não tem como, eles já falaram que a Dragon e mais coisa aí, eles vão realmente tá aguardando para trailer. Ou seja, que é o melhor, né? Como eles mesmos descreveram, beleza? Então, inclusive, só dizendo, se vocês esperam ver de sneak peeks da Dragon, vocês não vão ver. Por quê? Porque eles tão reservando isso apenas para o trailer. Eles já falaram, beleza? Então, é algo que, realmente, vocês não vão ver. E pode ter certeza que vocês não vão ver, beleza? Realmente, no máximo, se for ver, vai ser por vazamento. Mas, eu acho bem difícil de rolar vazamento disso daí de novo. Mas, né, não que não vai ter, né? Só tô dizendo que é difícil, cara. É difícil, cara. Mas, enfim, realmente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Mandei pro amigo de vocês também que não sabia dessa sneak peeks. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falouz e fui, rapaziada. Tchau.